Naquela mesa Eu nunca vi em seus olhos o brilho E em seu rosto o riso cedo de manhã Eu não sabia que doía tanto Ter quase trinta anos E sentir coisa assim Ah, se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Sempre restou uma mesa na sala E nunca teve ele no seu bandolim Naquela mesa sempre faltou ele E a saudade dele ainda dói em mim Naquela mesa sempre faltou ele E a saudade dele sempre doeu em mim E a saudade dele sempre faltou ele E a saudade dele sempre faltou ele E a saudade dele sempre faltou ele